Grandes empresários têm resultados financeiros porque eles não têm medo de falar em público, eles não têm medo de encarar uma câmera como eu estou fazendo com você, eles não têm medo de empunhar o microfone e subir ao palco. Tudo bem que alguns não sabem utilizar o aparelho que eles falam com o umbigo, não com a boca, mas aí é outro vídeo, tá bom? Mas diante desse cenário, quando você tem uma mensagem a ser transmitida com um conteúdo que agrega, com certeza você vai ter muitos resultados como pessoa, como profissional e financeiro. Quanto mais você conseguir expressar o seu conhecimento de uma forma que as pessoas te entendam, você vai perceber que você vai ser valorizado como pessoa e também financeiramente. E eu vejo muitos alunos e mentorados ganhando bem, levando conhecimento e ao mesmo tempo executivos que muitas vezes tinham medo de encarar o público, hoje elevando as empresas com faturamentos exorbitantes. Bora desenvolver a comunicação, a oratória? Eu quero te ajudar, então deixa aqui o seu comentário ou me mande uma mensagem no privado que com certeza eu vou fazer um diagnóstico da sua comunicação e saber como você está se expressando e eu vou falar pra você, você vai começar a ter o resultado que tanto espera.